Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que a gente tá aqui em campanha 15 da Avon Casa Estilo e claro, tem lançamento, tem campanha nova e a gente vai mostrar tudo pra vocês que é da linha Disney, a linha Pequena Sereia, isso mesmo, já vai lançar o filme da Pequena Sereia e seguindo esse lançamento, a Avon e a Disney fazem parcerias pra fazer o produto que vai andar com você aí junto com o lançamento do filme e olha só, gente, tá lindo, lindo mesmo, eu tô apaixonada vai ter copinho de plástico, que a gente ama, né, maravilhoso potinho marmitinha com trava e tem uma trava fixa que dá segurança e tem também uma divisória removível pra levar ao mesmo tempo seu almoço ou lanche junto com uma fruta, salada ou snack, então pra dividir o potinho cabe 630 ml, uma quantidade bem boa, né? Opa, já virou a página, não? A gente vai ter também a garrafa 2 em 1 com compartimento pra levar lanchinho embaixo, né, de rosca e a parte de cima do compartimento que cabe em 360 ml também é bastante, né, pra levar de lanche tem também o design com pontos arredondadas que é um pote pequeno da Pequena Sereia um pote pequeno da Pequena Sereia de 150 ml, muito fofo também claro que tem promoções, que levando o kit Ariel uma garrafa, uma marmita e mais um pote você vai pagar 44,99 e o potinho pequeno de 150 ml vai sair de graça ou seja, você vai ter todos os itens por 45 reais muito bom, né, gente? e claro que também vai ter a linha de cabelo das princesas com a Ariel vai ter o shampoo e o condicionador também lembrando que como é lançamento tudo tem promoção pra você comprar mais em conta então vale a pena correr lá na sua revendedora ou também no site graficosmes.loja.avon.com.br ou comigo também tem meu contato de WhatsApp aqui na descrição do vídeo pra tá fazendo encomenda dos seus itens pra você presentear pra você se organizar né, e pra criançada vai brincar muito com a Pequena Sereia gente, eu agradeço você que assistiu até o final deixa o like, se inscreveu eu vejo você no próximo vídeo forte abraço e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho